Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TVA Esportes, você confere o RS Surf Pro reuniu em Torres mais de 150 atletas na disputa do Circuito Brasileiro de Surf e Catarinense. O Aleguimarães foi o campeão da categoria principal do profissional. Começa amanhã a 25ª edição do Campeonato Sul-Americano de Kart. Os treinos livres estão acontecendo no Cartódromo de Tarumã, em Viamão. Tem ainda o perfil de Marcelo Michirica, o ciclista que desafia as longas distâncias, e ainda os gaúchos na disputa do Mundial de Vela na categoria Hopcat. O TVA Esportes está no ar. E a gente abre o programa de hoje com um esporte em que o Brasil é uma potência mundial, o surf. No último final de semana, a Prainha de Torres, no litoral norte, Gaúcho, sediou uma das etapas do Circuito Brasileiro de Surf e Profissional. A competição valeu também pelo Campeonato Gaúcho Profissional e Amador. O RS Surf Pro reuniu 151 atletas de diversos estados brasileiros e países sul-americanos que disputaram 70 baterias, totalizando 1.288 ondas surfadas em três dias de evento. Destaque para Walei Guimarães, que somou 14,08 pontos nas duas ondas e foi o campeão da categoria Pro. Na final, domingo passado, o catarinense tirou onda com um aéreo. Nível muito alto, muito feliz de ter passado nas baterias. Pô, nível alto pra caramba, né? Galera toda quebrando. Pô, deu tudo certo, né? Consegui passar nas baterias tudo e chegar até a grande final e levar o evento. Muito feliz, cara. Posso até agradecer a todo mundo mesmo que estava com mim, meus patrocinadores, minha família. Aí, mãeê! É pra ti esse, hein? Dia das Mães! Segundo colocado entre os profissionais foi Gustavo Borges. O surfista local acumulou 11,10 pontos. Entre as meninas, deu dobradinha aqui do estado. Yasmin Dias venceu com pontuação de 7,25, seguida de Clara Tasca, que fez 4,15 pontos. Com 13, o baiano Kaique Araújo, de... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto